E os pacientes com Covid-19 serão transferidos de Manaus para o Hospital das Clínicas aqui em Goiânia. A previsão é que 20 pacientes cheguem ainda hoje. Nós vamos conferir os detalhes com Denise Parreira. Eles vão ser internados no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. A transferência foi uma solicitação do Ministério da Saúde por conta da situação de colapso no Amazonas. Pacientes internados em hospitais da capital amazonense morreram nesta semana por falta de oxigênio. O superintendente do Hospital das Clínicas da UFG disse que a unidade não vai ficar sobrecarregada. Essas 20 vagas nós já temos de imediato, sem haver necessidade de grandes mobilizações ou grandes transtornos para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Esses 20 pacientes que virão inicialmente, eles já entram na rotina normal do hospital sem nenhum tipo de transtorno ou necessidade de ampliação. No entanto, foi feito além disso uma negociação do Estado com o Ministério da Saúde que poderíamos oferecer mais 100 vagas ou 120, dependendo da necessidade, que o aporte do hospital consegue isso. Nós temos tanto área física como temos insumos e aparelhagem. O secretário estadual de saúde disse que a chegada dos pacientes do Amazonas, onde já foi identificada uma nova variante do coronavírus, não vai contribuir para a disseminação aqui em Goiás. Esses pacientes, eles vêm isolados, ficam isolados, ou seja, tem todo um cuidado especial. Essa variante certamente estará sendo disseminada nos próximos dias no país pelos próprios viajantes, que não têm o cuidado todo que a gente tem em relação aos pacientes. Muito provavelmente, na maioria dos estados, já temos essa variante. Então, não é essa transferência de pacientes que vai trazer uma variante nova. O representante da Secretaria de Saúde disse ainda que o risco do Estado enfrentar falta de oxigênio é pequeno. Aqui no estado de Goiás, nós temos, em alguns locais, usinas próprias, que não dependem necessariamente de adquirir nas empresas especializadas. Então, alguns hospitais têm usinas próprias. A usina, ela tem uma composição um pouquinho diferente do cilindro quando vem, por exemplo, da White Martins. Então, existe toda uma compensação. O governador, Ronaldo Caiado, defendeu a vinda dos pacientes do Amazonas para tratamento em Goiás e pediu apoio da população para frear a disseminação do vírus. É o sentimento de solidariedade, de respeito à vida que nós temos. Em todos os momentos, sempre priorizamos a vida. E jamais deixei dúvida qualquer que, se Goiás tivesse condições para poder receber, eu receberia todo e qualquer cidadão com risco de vida para ser tratado. Deverão chegar, primeiro, 20 pessoas, mas Goiás ofereceu 120 leitos, a maior oferta que teve até o momento. Isso tudo muito bem organizado. Peço cada vez mais à população que, por favor, nos ajudem, mantenham máscara, mantenham distanciamento. Não participem e não promovam aglomerações, por favor, já que a vacina está por aí há poucos dias.